Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal NPDog, alimentação natural para dogs. Vou falar nesse vídeo sobre medicina veterinária tradicional chinesa, que é a medicina tradicional chinesa ligada aos animais. E nesse vídeo eu vou falar especificamente da primavera e a alimentação do seu cachorro. Isso é muito importante, vamos lá! Mas antes disso, essa é a minha formação, sou médico veterinário pela UNB, fiz mestrado na USP, publiquei já esses livros, vocês podem ver os links para isso na descrição e esses cursos também que eu publiquei, tudo está na descrição aqui do vídeo. Então vamos começar aqui. Como eu falei, a medicina veterinária tradicional chinesa é a medicina tradicional chinesa aplicada à medicina veterinária. E um dos pontos de todo esse lado filosófico da medicina tradicional chinesa são os cinco elementos que estão aqui nesse desenho que eu fiz. Vou aumentar aqui para vocês. Pronto, está o desenho aumentado. Olha, aqui temos as cores dos cinco elementos, segundo o Manual do Herói, que é um desses livros de medicina chinesa. E os elementos quais são? A madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. E aqui esse desenho explicativo. Qual que é a ideia? Que um elemento, ele gera o outro elemento. Então, aqui temos a madeira, a madeira é queimada e aí nasce o fogo. Então, da madeira nasce o fogo. O fogo, ele queima, queima e deixam cinzas. E as cinzas viram a terra. Daí nasce o elemento terra. Da terra se retira o metal. E o metal podemos fazer um copo, um jarro e armazenar a água. Da origem a água e a água a madeira e assim vai. É o ciclo. Esse é um dos pontos da filosofia chinesa. E tanto a saúde quanto a doença estão todas aí interpretadas dessa maneira poética. Dentro da medicina chinesa. Então, por exemplo, no elemento madeira nós temos dois órgãos principais. Que é o fígado e a vesícula biliar. No elemento fogo temos o coração e o intestino delgado. No elemento terra temos o baço e o estômago. No elemento metal temos o pulmão e o intestino grosso. E no elemento água temos os rins e a vesícula urinária. E aí um outro ponto importante dessa medicina chinesa é o yin yang. Que é esse símbolo aqui. Que eu deixei ele aqui verde com branco por conta do vídeo. Estamos tratando do elemento madeira. Nesse vídeo. Bastante. Que é a primavera. Então, o yin yang é uma relação de energias. O yin, essa parte aqui mais escura do símbolo, que seria essa verde, é uma energia que desce. E o yang é uma energia que sobe. É um ciclo que vai se repetindo. Por exemplo, o que é mais importante? O dia ou a noite? Hum. Não existe resposta para isso. Porque os dois são importantes. Imagina se só existisse o dia. Ou se só existisse a noite. Não teria como ter vida na terra. O que é mais importante? Fazer exercício ou descansar? Os dois são importantes. E aí, fazer exercício é yang. Descansar é yin. O dia é yang. A noite é yin. E dá para se colocar esse lado yin yang em tudo. Nas emoções. No jeito das pessoas. Por exemplo, o masculino é yang. O feminino é yin. Mas mesmo o homem e a mulher não é 100% yang ou yin. Sempre tem um outro lado ali, junto, porque é uma dinâmica. Mas os homens tendem a ser mais yang e as mulheres tendem a ser mais yin. Mas cada um tem o seu lado ali, yin e yang também. Então, o elemento madeira, a gente está falando de uma energia yang. Porque, olha só. O elemento que vem antes da madeira é o elemento água. O elemento água está ligado ao inverno. O elemento madeira é o começo do aquecimento das estações. Então, temos ali o inverno frio. E a primavera já deixa de fazer frio. Já vai aquecendo, né? Para chegar ao verão depois, que é o elemento fogo. Então, aqui dentro do elemento madeira, temos uma energia yang. Ou seja, a gente está falando de calor e não de frio. A cor que representa o elemento madeira é o verde, principalmente. Mas pode ter o roxo e o verde azulado também. Mas, principalmente, na maioria dos livros de medicina tradicional chinesa, você vai ver eles falarem apenas o verde. Mas essas outras cores também podem. Os órgãos, como eu falei anteriormente, são o fígado e a vesícula biliar. O sentimento ou a emoção ligada ao elemento madeira é a raiva. E a raiva é algo ruim, certo? Então, olha só. A raiva afeta a energia do fígado, principalmente. Porque é a emoção ligada ao elemento. E afeta, principalmente, o órgão desse elemento. O sabor que beneficia ou que pode ser prejudicial, depende da quantidade, é o sabor azedo. Então, um pouco de alimento azedo faz bem para o fígado e para a vesícula biliar. Muito alimento azedo faz mal. E o clima relacionado ao elemento madeira é o vento. E, então, o elemento madeira é o quê? É a primavera, é o brotar da vida após o frio do inverno. E é o nascer dos pássaros, é o brotar das flores. É tudo ali, essa vida que se renova depois do inverno. E aí, cada animal, ele tem um elemento que se encaixa ali. A gente pode ter um cão que é mais madeira, um cão que é mais fogo, que é mais terra, que é mais metal, ou que é mais água. E o mesmo vale para as pessoas. Tem pessoas que são mais madeira, outros são mais metal, por exemplo, etc. E aí, os cães que são madeira, eles geralmente são cães marrons ou de mais de uma cor. Mas não é uma regra fixa. Posso ter um cão marrom que seja de outro elemento. Da mesma forma que eu posso ter um cão preto, por exemplo, que seja madeira, predominantemente. E aí, esses animais que são do elemento madeira, eles têm uma natureza mais yang. Ou seja, eles são cheios de energia e eles são dominantes. Lembrando aquilo, né? O esquentar é yang. Então, um cachorro que tem natureza yang, ele vai ser mais agitado, mais dominante, assim, mais energia. A raiva, como eu falei, é o sentimento que afeta o elemento madeira. Então, cães que são madeira, eles podem, na primavera, que é a estação do elemento madeira, eles podem ter latidos excessivos na primavera, podem ficar ali mais irritados. O clima relacionado ao elemento madeira é o vento. E o vento bate na madeira, nas árvores e balança as folhas. E os chineses associaram isso com o quê? Com convulsões e coceira. Porque é aquele animal que fica agitado. Se ele está tendo convulsão, ele está ali se debatendo. Se ele está se coçando também, ele está ali se agitando. E realmente a gente sabe, hoje, por um outro lado da medicina convencional, que problemas no fígado, que é o órgão do elemento madeira, podem gerar convulsões. Os chineses já identificaram isso daí, 5 mil anos atrás, 3 mil anos antes de Cristo. E o fígado, ele é um órgão responsável no nosso corpo, e também na medicina chinesa, pela limpeza do corpo, pela limpeza da energia. E é um órgão que sofre muito com o quê? Com pesticidas, medicamentos e alimentos ruins. Alimentos ruins, alimentos ruins que têm algum contaminante, alguma coisa tóxica. E aí, os cães de alimento madeira. Os animais novos, os filhotinhos ali, que são do alimento madeira, eles sofrem, geralmente, com padrões de acúmulo de energia e de calor. São animais que, na primavera, principalmente, ficam muito agitados, muito cheios de energia, e a gente precisa o quê? Resfriar esse animal. E os cães, que são do alimento madeira e são mais velhos, geralmente, eles sofrem com padrões de deficiência. E aí, quando chega na primavera, a gente entra em mudanças na alimentação. É importante que essas mudanças sejam feitas de acordo com as estações do ano. Cada estação tem suas características, e a gente está na primavera agora, então estou falando da primavera. Quando chegar depois o verão, o inverno, enfim, eu vou falar das outras estações também, segundo a medicina veterinária tradicional chinesa. Então, mudanças são importantes para que o animal se adapte melhor a esse novo clima, essa nova estação. Ele está saindo de uma estação do frio, que ele precisa ser aquecido. Se está frio, ele precisa aquecer. Agora, se está indo para um lugar que é mais quente, para uma estação mais quente, ele precisa ser resfriado. Então, a gente tem que diminuir a quantidade de alimentos yang, que são alimentos que aquecem, e aumentar a quantidade de alimentos yin, que são alimentos que resfriam. Da mesma forma, os alimentos são separados, em alimentos yang e alimentos yin, mas é sempre em comparação a alguma coisa. Eu posso ter o alimento 1, que ele é yin, em relação ao alimento 2. Mas esse mesmo alimento 2, ele pode ser yin em relação ao alimento 3, que é yang, ficar ali no meio. Então, se eu comparar o alimento 2 com o 3, o 2 é yin e o 3 é yang. Mas se eu comparo o 2 com o primeiro, com o número 1, o 2 é yang e o primeiro é yin. Então, esse yin e yang é sempre comparando, tendo dois parâmetros. Nada é 100% yang ou 100% yin. Lembre-se disso. E aí, olha só, os alimentos que a gente deve dar na primavera para esses animais. Carne de porco e de coelho é interessante. Sardinha, salmão, mexilhão. E peixe de água fria também são bons. Gema do ovo é legal também dar para eles. Espinafre, repolho, couve, rabanete, pepino. São alimentos interessantes também, porque são alimentos yin que resfriam. O animal está ali, ó, yang. É cheio de energia e a gente precisa diminuir essa energia, resfriar esse animal e aí a gente vai dar esses alimentos yin. A banana, a maçã e a melancia também são importantes. E aí, com relação à maçã e a melancia, é importante que você retire as sementes. Não pode dar sementes nesses alimentos. E no caso, a melancia não pode dar casca também. Ela é tóxica. E a espirulina e a clorela. A espirulina e a clorela são algas unicelulares. Você pode comprar em capsulazinhas, em comprimidos. E dar aí para o seu cachorro todos os dias. Elas são ricas em clorofila. E elas ajudam o fígado naquela função dele. Lembra que a função do fígado é filtrar ali os nutrientes, filtrar, perdão, aquilo que é tóxico na alimentação e jogar fora? Da mesma forma que as plantas, o alimento madeira, purifica o ar, tira o gás carbônico da atmosfera e devolve oxigênio, A espirulina e a clorela ajudam o fígado nisso, de tirar a sujeira e colocar uma coisa boa. Então é importante dar esses alimentos aí para o seu cachorro. E alimentos que devem ser evitados nesse período. Carne de cordeiro, carne de frango, carne de caça, não é tão comum no Brasil, mas talvez em alguma região seja. Gengibre e cravo da Índia. São alimentos que aquecem. Então é evitar. Não estou falando assim, é tira completamente. Por exemplo, o frango, para quem pratica alimentação natural, é uma carne que é muito usada. Então diminui um pouco o frango em alguns dias da semana e coloca uma outra carne. Por exemplo, carne de porco, porque é uma carne mais in. E bom pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado muito. Deixe a sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça, é muito importante. Não deixe de conferir também os nossos parceiros. Aqui os parceiros do canal NPDOC, que são o canal NPCAT, alimentação natural para cats, a loja Zen Animal, a loja Fraudapet, o site Adestra em Casa e tem links com descontos aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então aproveita tudo isso. Um beijão para vocês e uma excelente semana. Até mais. Tchau. Tchau.